Salve galera do YouTube! Beleza? Começamos com o Bons Pro de Vamos! Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje um vídeo meio que querendo falar para vocês a minha opinião e uma preocupação que eu tenho em relação ao mercado de games. O dia mais que passa, na minha visão, não teremos mais mídia físicas no mercado em breve, isso não vai demorar muito. Eu infelizmente venho passar esse ponto de vista para vocês porque é uma preocupação que eu tenho e na verdade vai ser uma realidade para os próximos anos. Para mim a mídia física tem um significado muito maior e eu acredito que quando a gente compra uma mídia física a gente compra um jogo, meio que ter a mídia física mostra uma ideia de possuir aquele jogo. Então você vê fisicamente aquele jogo e você fala, não, eu possuo esse título, esse jogo. Então por exemplo, se você comprar hoje um Final Fantasy XVI, que é um jogo lançamento e que eu terminei recentemente, é um dos melhores jogos que eu já joguei, com uma história, enredo, a parte de combates, graficamente, enfim, é uma obra de arte. Se você compra a mídia física hoje do Final Fantasy XVI e você deixa guardado por uns 15 anos, vamos pensar 15 anos aí para frente, eu já vou ter uns 50 e... quase 50, vou ter... eita. Se você pensar que quando eu tiver, sei lá, 1.050 anos, eu vou falar, nossa, lembra do Final Fantasy XVI, eles querem jogar ele de novo. Se tiver um PlayStation 5 e quiser jogar novamente esse jogo, sei lá, para lembrar da época de hoje, eu simplesmente vou na minha estante, pego a mídia física do Final Fantasy XVI, coloco no PlayStation 5, se eu tiver na época, e aí eu jogo e está tudo bem. Se você compra digital, você vai depender que o servidor da Sony, onde você comprou o jogo digital, ainda disponibilize, esteja disponível para que você possa baixar esse jogo. Do meu ponto de vista, isso me preocupa um pouco, porque quem me garante que a Sony vai manter os servidores ativos, por exemplo, hoje no PlayStation 5 aí, por tantos tempos, por um X número de anos, eu não sei, se de repente, sei lá, PlayStation 7 ou PlayStation 10, não é mais possível baixar jogos de PlayStation 5, sei lá, não estou falando que isso é uma regra ou que isso vazou informação de algum lugar, mas claro, é o meu ponto de vista, é a minha preocupação aí para o futuro no mercado. Então, para mim, eu prefiro mil vezes ter a mídia física, apesar que, ultimamente, eu tenho comprado bastante mídia digital, por conta de que é mais fácil para ter o compartilhamento aí, eu divido, às vezes, a conta com o meu primo ou com o meu tio, às vezes, um está melhor de grana, vai lá, um compra o jogo, o outro vai lá e empresta para o outro jogar, é claro, mas se você for pensar para a parte de colecionismo, ou, ah, eu quero colecionar esse jogo, eu quero ter esse jogo daqui a 10 anos, um Zelda Tears of the Kingdom, eu quero jogar, eu quero mostrar para um filho meu que eu ainda não tenho, ou para um neto, ou quero ter na minha coleção, para mim, a mídia digital não dá muito, passa a confiança de que se você quiser jogar esse jogo daqui a alguns anos, você vai conseguir. Galera, infelizmente, isso me preocupa, porque se você for olhar, eu li em alguns fóruns, que a galera tem falado que a própria Microsoft mesmo, para o Xbox, muitos jogos estão sendo lançados na parte digital, e pouquíssimas cópias estão sendo distribuídas na mídia física, ou seja, gerando escassez para quem gosta de colecionar a mídia física. E com isso, você tem que levar em consideração que, se o produto não tem no mercado, ou se ele tem e o número de itens é pequeno, logo, o valor desse item vai lá na lua. A gente pode usar como exemplo o Mario 3D All-Stars do Nintendo Switch, ele foi vendido há um bom tempo, foi disponibilizado, a galera comprava no AliExpress, eu lembro, eu posso estar errado aqui, mas entre R$200, R$250, o pessoal conseguia comprar no AliExpress, era um jogo comum que você conseguia comprar no AliExpress, na Amazon, ou qualquer outra loja que você queria, era um jogo que tinha bastante. E aí, simplesmente, a Nintendo parou de fabricar e distribuir esse jogo agora, e pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu tenho olhado no e-mail e uma cópia desse jogo estava entre R$120, e eu vi alguns lugares aí no Brasil sendo vendidos por R$500, R$550. Tudo isso porque a mídia física parou de ser distribuída. Então, mais uma vez, que vai a minha preocupação aí. Para nós que gostamos de mídia física, e queremos ter o jogo para que, sei lá, daqui a alguns anos, ou até mesmo para colocar na estante, porque acha bonito o que quer colecionar, as mídias físicas vão ficar cada vez mais raras, e vai ser cada vez mais difícil adquirir determinados tipos, títulos de jogos. Isso se as produtoras não pararem definitivamente de fabricar a mídia física, e aí para pessoas como eu, que gostam de colecionar, de ter a mídia física, vai ser um baita de um momento triste, podemos dizer assim. Bem, galera, eu sou uma pessoa que faz vídeos aqui no YouTube, com pouco mais de 3.500 inscritos, e olha lá, então o meu vídeo não tem um alcance muito grande. Seria muito legal se empresas, plataformas, assistissem esse vídeo, que soubessem, que tem pessoas, não somente, eu tenho certeza que tem muita gente que pensa como eu, claro, tem outras que pensam totalmente diferente, que querem só mídia digital, não tem prazer em ter a mídia física, não ligam para a mídia física, e tudo bem, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, mas pessoas como eu, que gostam de colecionar e ter a mídia física, eu creio que as produtoras tinham que continuar vendendo sim. Mas isso é uma preocupação minha no mercado aí para frente, eu creio que aqui a minha, fontes, voz da minha cabeça, em algo de 5 anos, não haverá mais mídia física dos jogos, infelizmente, a não ser edição de colecionador, porque as produtoras ganham bastante dinheiro vendendo edições de colecionadores, e cada vez está ficando mais raro. Você viu aí o Zelda Tears of the Kindle, como foi difícil conseguir uma versão de colecionador, e cada vez isso vai valorizar mais. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aí sua opinião aí embaixo nos comentários, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, muito obrigado, valeu, fui!